Beleza, tá em modo o vídeo. Tá gravando. Tá, tá, pode me ligar. Morro do cachorro. Dia nublado, chuva pra caralho. Bora. Já começamos mal. Já começamos. O pneu. Caralho! 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 Woohoo! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caralho! Respirar um pouquinho O que é isso? 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 O que é isso?